Já de volta com o Acontece Regional 7,56 e só um lembrete, a partir de hoje passa a valer a nova tarifa do transporte público em São José dos Campos. De R$ 2,80 passou para R$ 3,30. A Defensoria Pública até tentou barrar esse reajuste, mas ainda aguarda uma resposta da Prefeitura, o que deve acontecer até quarta-feira desta semana. Agora vamos falar de radares móveis. Em Jacareí não há fiscalização por radares móveis, mas em São José dos Campos, sim. Em São José dos Campos, mesmo sendo feriado, a fiscalização está mais intensa. Há radar no centro, nas avenidas Eduardo Cury, Heitor Vila Lobos e Sebastião Galberto. Na zona oeste, há radar na avenida Xishima Rifume. Também tem equipamento na rua Bacabal, Zona Sul, na avenida Pedro Fri, de área leste e na rua Guaianazes, da avenida Rui Barbosa, na zona norte. Bom, e o tranço na região central de Jacareí sofre alterações durante o carnaval. É sempre a partir da uma da tarde e segue até às cinco horas na avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. A via é interditada no sentido bairro, na rua Bernardino de Campos, até a rua General Carneiro. Agora a gente vai falar do movimento das estradas nesta manhã de segunda-feira. Olha só, esse trecho aí é da Carvalho Pinto, quase no acesso à rodovia dos Tamões. Tudo tranquilo, quase ninguém nas rodovias que corta a nossa região. Isso se repete também na rodovia Presidente Dutra, onde a gente fala diariamente de congestionamentos. Está todo mundo viajando, todo mundo passando carnaval em outras cidades, mas está tudo tranquilo. Nesta manhã, o motorista encontra sinal verde também nas rodovias, na rodovia Presidente Dutra, principalmente na chegada à capital paulista. Situação tranquila e o motorista que vai para a capital paulista hoje, ele não tem rodízio de veículos, não, porque está suspenso durante o carnaval. E também na rodovia dos Tamões, aquela obra que acontece diariamente, está suspensa durante todo o carnaval, obras de duplicação do trecho. Se você vai precisar utilizar as rodovias estaduais no trecho de serra, se atente só à neblina, porque o tempo ainda está um pouquinho fechado, mas pelo menos a situação é tranquila em relação ao trânsito. Bom, o Santuário Nacional de Aparecida espera 115 mil fiéis durante o feriado de carnaval. Até amanhã, acontece o rebanhão de carnaval no subsolo da igreja, sempre a partir da 1h da tarde e aberto ao público. 7 horas e 58 minutos acontece regional, chega ao fim, mas continua na internet. E você, é claro, pode e deve nos mandar sugestões. Faça isso através do nosso site tvbandivale.com.br. Nos envie uma mensagem também via Twitter, né? Você envia sua mensagem para o número 72-250 e coloca no início do seu texto as letras BV de Bandivale. Uma terceira opção aí é o Facebook. Muito obrigada pela sua companhia, a gente tem um novo encontro no Banho de Cidades, primeira edição, às 10h para 1h da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho